Galera, quem tá falando com vocês é o JKV, porque é mais um vídeo aqui no canal, valeu, então antes de mais nada, clica o dedo no like, no like, mano, rajaga de like, valeu, se inscreve, deixa o seu gostei, compartilha os últimos vídeos, porque ninguém tá vendo o canal, a verdade é ser poucas pessoas estão, ó, vendo os últimos vídeos, então, por favor, se inscreve, compartilha, e você, você que só vê, se inscreve também, valeu, dá essa moral, e vamos aí pra história do mano Raul, valeu, vai ter não só as caras dele, mas que é uma história do Gabriel Peck, então fiquem ligados, que, meu irmão, essa semana aqui vai ter bastante novidade pra vocês, e vamos aí pra história do Raul, galera, Lô Gonçalves, isso mesmo, galera, ele nasceu, né, na cidade de Cauá, no Ceará, né, qual ano, JKV? 11 de julho de 1996, 1,80m, brasileiro, né, cês sabem, número de camisa, 31, volante, atua no Vasco da Gama, agora cês vão saber, dá esse cara mesmo do Raul, Ceará, Raul começou sua carreira em 2013, nas categorias de base do Ceará, subiu ao elenco profissional em 2015, e escreveu no empate sem gols contra a equipe do Cupi, partida válida pela Copa do Brasil, entrou como titular no jogo de volta, voltou a ter oportunidades apenas em 2016, na reta final da Série B, em 2017, teve mais chances, e logo, no começo do campeonato cearense, se tornou titular absoluto, fez seu primeiro gol com a camisa alvinegra, no segundo jogo da final de antes, gol ferroviário, ex-time do Edson Caros, galera, aonde se sagrou o campeão invicto, junto com a equipe, ainda em 2017, ajugou, ajugou o Ceará em seu terceiro acesso à primeira divisão, em 2018, foi campeão cearense novamente, é sério, galera, Vasco da Gama, 12 de maio de 2018, o Vasco acertou a contracação de Raul, chegando sem cuscos, e oficializando um contraca de 3 anos com o volante, né, galera, falar uma coisa, o Raul, ele se descacou aí no Ceará, marcando gols, dando passes, ele era uma promessa com o Ceará, o Ceará não renovou com ele, o Vasco pegou ele de graça, e vale ressaltar aqui, galera, que o time do Raul, desde criança, é o Vasco, ele já disse isso daí tudo, família dele é vascaína, né, e ele torceu pro Vasco, mas assim, ele tinha recebido propostas de Corinthians, Palmeiras, Santos, Internacional, Grêmio e Flamengo, ó, poderia ter conquistado títulos importantes na sua carreira, não, mas não, ele quis jogar no Vasco, o time do seu coração, então ele veio pro Vasco, fez sua estreia na vitória contra o Sporting em São Januário, por 3x2, onde que o Crazy fez o gol, quem não lembra, quem não lembra, aquele chute cruzado, gol do Vasco, Ramon, quem não lembra, golaço, aí vem aqui o ano de 2000, aí vem tranquilo, conquistou seu primeiro título na equipe, Cruz Maltina, né, vencendo o Fluminense por 1x0, na final da Caça Guanabara, na primeira rodada da Caça Rio, diante do Bocafoco, saiu machucado, aos 32 minutos após uma dividida com o Eric, contra o Santos, pela Copa do Brasil, o Raul abriu o placar para o Vasco, que venceu a partida por 2x1, e vale ressaltar também que o Raul, ele foi um jogador muito importante pro Vasco, ano passado, fazendo gols e dando em torno de 3x4 assistências para os jogadores do Vasco, título, cara, ele tem 2 campeonatos serenenses e 1 Caça Guanabara no seu currículo, então aí galera, é um jogador, né, que só para você saber é novo, tá bom, o Raul não é um jogador velho, é um jogador novo, tem bastante potencial ainda pra crescer, né, e tenho fé galera, tenho fé que, pô, ele vai ligar muito o Vasco, vocês podem ter certeza, né, e vale ressaltar também, que se eu me engano o contrato dele, galera, acaba esse ano, 2020, então o Vasco aí tem que ficar de olho, ele tem que renovar o contrato com o Raul, porque senão ele vai sair do Vasco de graça, ou então algum clube vai querer pegar ele, a verdade é essa, porque o futebol ele tem, e tenho certeza que ele vai crescer bastante no Vasco, o Raul, então tamo junto, essa é a escala do Raul, cara, ele também teve também algumas dificuldades financeiras, tá bom, pra vocês saber, né, veio de um bairro, veio de um bairro, né, nobre, tranquilo, né, humilde, a verdade é essa, de uma cidade humilde, jogou no Ceará e agora tá no Vasco, né, e que ele possa um dia jogar aí no futebol, né, vamos dizer, asiático, europeu, poder jogar num clube também grande do futebol europeu, pô, seria uma honra, valeu? Então tamo junto, esse é o vídeo pra cima deles, escala do Raul, deixa o seu like, se inscreve, compartilha, tamo junto, galera, abraço. Tchau, tchau.